Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan Negocente, pessoal. Tamo aqui de DPS e vamos jogar de Reaper Shigaraki, pessoal. É Tomura Shigaraki? Esqueci o nome dele certinho, rapaziada. Tá com o lado ainda mais da academia, inclusive, obrigado o Blizzard aí, mano, mandou pra gente. Skinzinha braba, rapaziada. Muito da hora, mano. Ele só tá mais bombado do que no anime, mas tá da hora essa skin, pessoal. Gostei bastante, mano, ó. Muito top, velho, muito top. Vamos lá, pessoal, testar ele aqui. Vamos ver como que vai ser, não sei como que vai ser. O Reaper, ele tá bom nessa cisão ainda, pelo que eu sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos testar aqui. O que o meu último vai fazer? Tem rato. Pera, meu tanque, velho. Não vou tentar ser doido aqui, não. Ah, então, não vou aqui atrás. A sombra já era, doido. Deixa eu vir pra cá. Tem um caba ali em cima, bicho. Cadê meu tanque? Tá aqui, moscando. Eita, ferrou, hein. Tirar esse cara dali. Ah, me jogou pra fora. Vamos carregar o Doom, tropinha. Leveu o rato. Vou levar o Rain também. Rain não, o Doom. Ferrou. Cadê meu time? Meu time morreu tudo, velho. Meu bem, não deu zero de dano. Puxar esse cara daqui. Não dá pra dar, não dá pra nós avançar. Vamos ver a safada. Que onda. Ah, cara, também tem a skinzinha, bicho. Fiz minha aqui. Vamos blazar agora. Mas é aqui. Mas é assim. Vai, faz uma killzinha e volta. Beleza, o cara tá meado aqui, hein, tropinha. Vamos tá meado aqui, hein. Isso, pessoal. Um bom ataque agora. Vamos ver o que vai dar aqui, bicho. A compra desse cara tá bem zoada também. Rapaziada, eu sempre falo, mano. Eu jogo na QP aqui, porque na QP eu não preciso trocar, mano. Na ranqueada é impossível, mano. Você jogar sem precisar trocar. Tu acaba tendo que trocar. A não ser que você esteja com o bonequinho do meta, né, mano. Mesmo se tivesse no bonequinho do meta, por exemplo, o Reaper. O Reaper tá forte. Mas se tiver faro do outro lado, já lascou tudo, tá ligado? Tem que trocar já. Então, o bom da QP é isso, mano. Eu não preciso trocar. Independente. Ah, eu acho legal isso. Vambora, vambora, família. Ih, ferrou. Ai, véi, essa fara me limpou, mano. Carta meada ali, hein. Ai, mano, me combaram. Que isso, mano. Três me combaram, rapaziada. Calma lá, mano. Sou só um Reaperzinho. Tomura Shigaraki, velho. É Tomura, Tomura, mano. Deixa eu pesquisar, rapaziada. Rapidão aqui, mano, no Google. É Tomura, rapaziada. Tomura Shigaraki mesmo, mano. Tô certo. Ah, tu tô. Ludri no nosso tanque. E tem uns somzinhos também, rapaziada. Faz uns somzinhos diferentes. Carreguei o cara, hein, véi. Tô voltando, família. O pau-tucão arrependido. Dá um TPzinho aqui. Mataram o doidinho. Vamos ver. Dá pra ir lá naquela véia, mas dá pra ir me zilipar. Fui pra cá mesmo, levar esse doidinho aqui. Toca bubo. Ele veio doidinho. Ai, mas tem um cara aqui, velho. Ai, mano. O cara vem me perseguir, velho. O cara vem me perseguir, mano. Tem que botar uma estratégia aqui, mano. Eles não tão com DPS forte. Acho que não posso deixar esse cara ficar livre. O cara é um negócio de carregar aqui, dá pra ir nele. Vambora. Tá me errado. Tá me errado. Ai, velho. Eu saio vazado ainda. Por cara é um adventuring. Ah, pega. Quase morri. Tocou, família. Se puderem me ajudar. Tô trazendo o carro aqui. Nossa, velho. Que idiota que esse boneco, mano. Eu tava full HP, não tava não? Maravilha. Eu tava full HP, velho. Eu acho mesmo, cara, que eu vou carregar você. Ah, mas o Lúcio carregou. O negócio era ir naquele suporte lá. Ainda bem que esse cara é meio doido. Por aí, doidão. Ele conseguiria me tacar o... A armadilha ali e me ferrar. Que lascou, tatu? Vambora, rapaz. Vambora, vambora. Tá velho moscando aqui. Ah, isso, velho. É safado, mano. A velha acerta tudo sleeping, mano. Nice, Léo Koala. É o destruidor aqui, mano. É o safado do destruidor. Vou focar ele. Vou focar ele. Foco rápido, ameado. Valeu, falou. Valeu, falou. Tem uma velha lá. Ah, ele não... Não morreu. Salvamos, 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 salvamos. Cadê o Doom? Dá pra levar, dá pra levar. Bora, bora, Lúcio. Bora. Ai, o Taro, velho. Aí lascou tudo. É. Ai, mano, o cara ultou tudo ali, velho. Tô voltando, família. Tô voltando. Ih, o tanque tá parado ali, rapaziada. Tomara que ele não desista, mano. Dá pra nós conseguir ainda, tanque. Não vamos desistir, não, mano. Desistir é para os fracos. Voltei, família. Voltei. O cara caiu aqui, parece. Caiu nada, mano. Ele tá aqui, né? Tem cura, velho. O tanque tá lá na frente, hein. Tem que ir morrer, mano. Mataram o tanque. Cadê o rato? Essa porcaria de Doom tá mexendo o saco, velho. Tá batendo o nosso próprio time. Se lascaram, se lascaram, se lascaram. Ai, eu não consegui levar o doido. Vai, dá pra levar ele, dá pra levar ele. Mas só tá o Lúcio, mano. Não é meu tanque, meu outro DPS. Não faz nada, mano. Meu tanque tá 4... Esse tanque tá daí do começo, velho. Não é possível que ele tá com 3k de dano e 4 kills. Só daí do começo da partida. Não é possível isso. Como é que eu saí minha ult? Estamos todos sem ult agora. Tá, é maluco. Nossa, velho. De novo, mas eu tô asleep. Ah, eu não quero dormir. Bom que eles estão sem cura. Estão sem cura, pelo menos. Se eu ficar aqui, eles vão ficar sem cura. Aí. Tá bom. Pelo menos sem cura eles ficaram. Acho que levamos ou levamos? Nice, nice, nice. É, funcionou a estratégia, pessoal. Eu morro lá e os caras levam. Cuidado, rapaziada. Acho que meu tanque acordou agora, hein? Ele pegou o counter também, né? Do Doom. Não sei muito o que o Doom faça mais contra ele. Aí, mano. Que Doom chato, velho. Na moral. Por aí, tiozão. Vou bagaçar você agora. Só me espere. Oi, Lúcio. Eu tô do nada aqui, mano. Do nada pra essa Lúcio aqui. Vai, velho. Valeu, Oraissa. Valeu, valeu. Colocar o Sup. E já era. Muito obrigado, Oraissa. Pessoal, dá pra vencer aqui ainda, mano. Não consigo dar TP aqui em cima. Dá pra dar TP aqui. Ai, não consegui pular ali. Tá morrendo. Ah, achei mesmo que ia me matar, cara. Que lascou, Tatu? Ah, tá me errado. Ah, eu morri, velho. Não! No tanque morreu. Eu não vi. Ai, rapaziada. Eu não vi que o tanque tinha morrido, velho. A nossa velha tinha ult, mas acho que ela tava chegando ainda. Tristeza, velho. Tristeza. Se a velha tivesse voltado ali, eu levava todo mundo, mano. Nem tô nem zoando. Levava todo mundo ali. Ai, cara. Passa, passa. Vamos. Eu vou levar esse cara aqui atrás. De novo, o cara me deu. Mano, o cara acertou só eu, velho. Meu Deus do céu, é incrível isso. Ah, que da hora. Mano, a velha morreu sem ultar, velho. É isso, mano. Era só a velha ultar em qualquer um, tá ligado, mano? Era só a velha ultar em qualquer um. Mas, rapaz, é do bom que é QP, mano. Nossa, rapaz, é do bom. Mano, o bom do QP é isso, rapaz. É a tu perde, mano. E é isso, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu time é só por 12, irmão. Ai, tentamos, rapaziada. Agora eu te pergunto, pessoal. Se eu fosse ranqueada, mano. Com pistola que eu estaria, hein, velho. É que na minha main, rapaziada, eu fico muito pistola, mano, quando eu perco o bicho. Porque eu não quero ficar perdendo na minha main, tá ligado? Eu quero vencer, velho. Eu quero vencer. Aí vai lá e cai um churuzinho que não faz nada, eu fico pistola. Mas sim, pessoal. Só testamos aqui a skinzinha do Tomura Shigaraki, a skinzinha bem da hora. Obrigado, Blizzard. E vai ficar aqui, pessoal, por mais 13 dias, né, mano? Acho que, se eu não me engano, sairia 31 de outubro as skinzinhas aqui da loja. Então corre aí, pessoal, pra pegar pelo menos uma. Porque tá compensando. Lembrando que tem o Microsoft Rewards pra tu farmar de graça ali, moedinha. E também tem como você pegar a moedinha pelo passe, né, mano? Mas aqui não. Pelo passe. Então, pessoal, dá pra você juntar a moedinha pra conseguir pegar pelo menos algumas skins que você quiser aí. Demora, demora, pô. Mas vai ser de graça, tá ligado? Não vai precisar pagar. Então, é sempre bom pra você que não tem grana pra ficar comprando. Só não quer mesmo farmar ali no Microsoft Rewards. Tem até um vídeo bom antigão mesmo mostrando como que faz isso. Mas, tô avisando pra vocês mesmo, beleza? Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos. Valeu, beleza. E é nóis. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui.